E aí gente, tudo bem com vocês? Se vocês estão bem, eu estou bem também. Pra quem não me conhece e é novo aqui no canal, sejam bem-vindos. E pra quem já é velho, tamo junto, é nóis. Então roda a vinheta. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês deixarem o like. Comenta muito aí embaixo pra ajudar a amiguinha, entendeu? Comenta aí embaixo, eu adoro, adoro responder o comentário de vocês. Eu adoro ver que vocês estão interagindo comigo. Porque eu consigo entender o que vocês gostam e o que vocês não gostam. E assim eu posso trazer mais vídeos de qualidade aqui pra vocês. E consigo ficar mais próximo de vocês até. Então comenta aí embaixo, inscreva no canal e ativa as notificações. Se vocês não ativaram as notificações, não vai chegar vídeo pra vocês. E aí vocês vão perder os meus vídeos. No vídeo de hoje vai ser um vlog, já tá noite. Provavelmente eu vou terminar esse vídeo meia-noite. Mas o que eu não faço por vocês, né? O meu cabelo tá muito sujo. O meu cabelo, pra quem não sabe, acho que eu nunca falei isso pra vocês. Ele é muito... Ele, assim, quando ele fica oleoso, ele fica desse jeito aqui, ó. Eu gosto até. Porque não fica um cabelo oleoso, negócio grudento, nem nada do tipo. Só que ele fica muito baixinho. Ele acaba ficando bem baixo, mais que o normal, né? Porque o meu cabelo já é pouco e é fino. Então ele fica mais fino e mais baixo. Então hoje eu vou lavar o meu cabelo. Vou aplicar Ennê. Era pra mim aplicar Ennê ontem, mas eu resolvi aplicar hoje. Porque eu não queria lavar meu cabelo. Então eu falei, ah, vou deixar pra aplicar hoje. Então hoje, tudo em vlog, eu vou depilar minha perna. Mostrar as minhas unhas, como eu cuido delas. Eu nunca falei isso pra vocês. Então vai ser um vlog, assim, bem rápido. Eu não vou mostrar. Vocês já sabem tudo mais como aplico Ennê. Então, hoje eu vou fazer um vlogzão. Aplicar o Ennê, cuidar das minhas unhas e depilar minha perna. Gente, hoje eu vou depilar minha perna, porque eu vou aplicar do boy. Aí você sabe, né? Que a semana toda a gente fica daquele jeito. Aí quando chega pra aplicar do boy, aí a gente tem que estar lisinha, né? Até pra nossa autoestima também melhorar. Eu não só me cuido quando eu vou pra casa do boy, mas é que tem um preparo ali, né, nega? Meninas vão entender. Então, hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu não sei se vocês querem que eu falo da minha unha. Ó, a minha unha, ela é desse jeito, tá? Eu tô conseguindo cuidar muito dela. Quebrou aqui. Não, gente. Não é o que vocês estão pensando que é, tá? Suas mentes poluídas, suas mentes poluídas. É que quebrou mesmo. Nenê, eu quebrou e agora tá crescendo. Mas a minha unha, ela é assim, tá vendo? Hoje eu vou pintar ela, tá? Vou pintar ela e hoje eu vou tentar depilar a minha perna com cera quente. Não sei se eu falei pra vocês. Não sei se eu vou conseguir, caso contrário, eu não consigo. Eu vou por a gilete, é porque eu tenho muita foliculite. Não sei se é assim que fala, mas é foliculite. Fili... Fuliculite. 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 Não sei, aquele negócio que... Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão vendo. Tem bastante, tipo... Ignora os pelinhos. Mas tem bastante, sabe? Alergia. Então, assim, é muito ruim. Eu tô tentando começar a me acostumar a depilar a minha perna com cera quente. Eu sei que dói. Mas eu vou tentar, tá bom? Hoje eu vou tentar. Não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu vou pro gilete mesmo. E aí, eu vou fazer tudo isso que eu deveria ter feito de dia e não fiz, porque eu não tava com... Não tenho vergonha na cara mesmo. Então, eu faço à noite e, gente, eu funciono mais à noite. Então, não tem jeito. Gente, eu tô com a ring light aqui, ó. Seguro, porque eu arranquei. Não sei se vocês conseguem ver, mas... Eu tô assim, ó. Olha ali. Tá vendo? Eu tô segurando a ring light aqui e falando com vocês. Porque o tripé que eu comprei, gente, não cabe no meu celular. Tipo, fica bem menor. E meu celular acaba ficando muito apertado. Aí, eu tenho medo de quebrar ou cair. E aí, como esse celular foi meu rim, eu tenho medo de acabar quebrando. Ele, inclusive, nem paguei ainda direito. Talvez o meu nome vá sujar. Brincadeira. Há um tempo atrás, eu aplicava o Ennê. E eu só lavava com shampoo, tá? Agora, eu não faço mais isso. Eu faço todo o processo bonitinho, porque, graças a Deus, eu tenho amigas aqui. E elas me ensinaram aqui no canal. Que não devo lavar só com shampoo e aplicar o Ennê. Porque na minha cabeça, eu achava que eu tinha que aplicar o shampoo e aplicar o Ennê já com o cabelo aberto. E não pode fazer isso, porque acaba quebrando o seu cabelo. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar no cabelo. Eu sempre mostro o que eu faço antes de aplicar o Ennê. Sempre, sempre faço questão. Agora, ainda mais, porque tem gente que acaba não assistindo alguns vídeos meus. Então, meio que fica meio perdida, tá? Tipo, ai, o que ela usou no cabelo? Então, eu vou mostrar pra vocês. Porque tem alguns vídeos que, tipo, tem gente que não vai lá assistir. Aí, fica meio perdida. Ainda mais pra quem é nova e tá chegando aqui no canal agora. Então, o que que eu faço? Quando eu vejo que o meu cabelo tá começando a ficar meio assim, sabe? Tipo, meio assim, fino e tudo mais. Aqui, ele tá bem sujo, tá? Meu cabelo, ele fica assim quando ele tá sujo. Ele não fica um cabelo oleoso, então é muito bom. Porque quando eu não quero lavar meu cabelo, não mostra que meu cabelo tá sujo. Eu dou uma penteadinha ali. Tudo bem que ele fica baixo, mas não mostra tanto que meu cabelo tá sujo. Igual outros cabelos que é mais oleoso. Eu tenho essa sorte do meu cabelo não ficar muito oleoso, sabe? Mas, o que que eu vou usar? Eu tô começando agora a usar um creme antes, tá? Antes do shampoo. Porque protege o cabelo. Então, o que eu faço? Antes de ir pro banheiro... Arrotei, desculpa. Eu passo um creme, qualquer creme, gente. Eu tô usando esse aqui da Scala, ele é baratinho. Eu paguei R$7,00 nele. Ele é super baratinho. Eu não tenho esse preconceito com coisas baratas. Porque, às vezes, coisas baratas são boas. E, às vezes, você compra um creme muito caro e não adianta de nada. Então, eu uso esse aqui, esse creme da Scala. E aí, o que eu faço? Eu passo no cabelo. Eu deixo no cabelo e vou pro banheiro. Quando eu chego no banheiro... Ó, gente, cabelo sujo. Não tem problema. É só pra proteger os seus fios, tá bom? Porque o shampoo, ele acaba dando uma... Sabe? Então, pra dar uma protegida no seu cabelo, eu recomendo vocês usar um creme. Qual que é creme? Eu tô usando esse aqui da Scala. Então, eu passo no meu cabelo e vou pro banheiro. E aí, eu lavo com o shampoo, tá? E aí, eu passo a água. Ou, às vezes, já jogo por cima do shampoo, do creme mesmo. Mas, quando eu vou pro banheiro... Antes de ir pro banheiro, eu passo o creme. E aí, eu vou pro banheiro com o cabelo sujo mesmo, tá? E aí, eu vou pro banheiro. Quando eu vou pro banheiro, eu tiro o creme na água mesmo. Não preciso estregar nem nada. E aí, eu venho com o shampoo e passo. Não recomendo passar o creme na raiz. Creme não deve ficar na raiz. Às vezes, seu cabelo, ele é oleoso porque você passa creme na raiz, tá bom? E aí, logo depois, eu venho com o condicionador. Só isso, tá bom? Não sei se vocês quiserem mais a parte aí a fundo, me chama lá no Instagram, que eu ajudo todo mundo. Tiverem dúvidas aí do Enem, me chama no Instagram. O link tá aqui embaixo. Então, me chame no Instagram que eu vou ensinar o que vocês precisar. Vou tirar dúvida. Não precisa ficar com vergonha. Pode me chamar, que eu sou super amiglas de vocês. Tem algumas pessoas aqui que realmente me chamam e eu fico muito feliz. E eu ajudo elas sempre. Então, agora eu vou lavar e aí eu já volto pra gente poder aplicar. Eu vou aplicar rapidinho. E aí, eu volto com vocês. Porque agora é um vlog bem rapidinho. Ainda vou ter que pintar a minha unha. Então, se eu for fazer detalhadamente, esse vídeo vai ficar muito grande. E eu não gosto de vídeo muito grande. E eu sei que vocês também não gostam. Eu sei que vocês gostam de um vídeo resumidão, se for como eu. Eu não gosto de vídeo muito grande. Então, eu acho que vocês também não gostam. Às vezes, eu acabo cortando algumas coisas pra ir bem rapidinho. Pra ser um vídeo bem objetivo. Então, eu vou lá lavar e aí eu já volto com vocês, tá bom? Ó, gente. Já lavei meu cabelo aqui já. Tá vendo? Olha o estado. Olha como fica brilhante. Gente, ignora que aqui é difícil não ter barulho em casa. Então, isso é muito bom. Sinal que minha casa é boa, né? De ficar, as pessoas veem. Mas, a pessoa grita demais. Enfim. Gente, olha como é que fica o cabelo. Ó. Eu tô olhando no espelho. Olha como é que fica esse cabelo com essa técnica que eu falo pra vocês. Eu peidei. Gente, eu tô na peidó. Eu não entendo do nada. A gente tá frouxo. Do nada, peido. Eu não sei por quê. Vai entender, né? Gente, olha o nível de intimidade. Ai, pra ser sincera com vocês, eu não tenho vergonha. Vocês acreditam que eu não tenho vergonha de falar isso? Não sei por quê, mas eu não tenho vergonha. Enfim. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. O brilho desse cabelo. Tá? Olha aqui. Vou tentar. Ó. O brilho desse cabelo. Tá vendo? Vocês tão vendo? Aí. Mas, olha isso aqui. Ó. E aí, agora, eu vou aplicar o Enem. E aí, eu já volto com vocês. Eu não vou gravar aplicando. Eu só vou aplicar e eu já volto com vocês. Então, espera aí. Gente, olha meu estado. É aquele negócio, né? Dia de luta, dia de glória. Gente, eu coloquei minha blusa ao contrário. Pra não manchar o desenho. Só que agora eu coloquei ela e virei. E, tipo, minhas costas tá toda manchada. Minha bobagem. Inclusive, o meu pé tá todo manchado. Olha aí. Tá bobagem. Danado, danado. Agora, eu vou pintar a minha unha, tá? Eu não sei que cor que eu vou pintar. Eu tinha pintado com essa cor aqui. Tá focando? Tá focando? Eu tinha pintado com essa, ó. Mas já tá. Filha, já tá na hora de tirar. E aí, eu coloquei um brilhinho aqui embaixo. Eu vou tirar esse esmalte aqui da minha mão. Eu ainda não sei o que eu vou pintar. A minha unha. Gente, toda vez que vocês tiram o esmalte da unha, vocês fazem cutícula. E quanto tempo vocês demoram pra tirar o esmalte da unha? Ou vocês passam o esmalte por cima do outro também, assim como eu? Que às vezes eu passo, gente. Eu tava com um roxinho, bem roxinho por baixo. Aí eu fui lá e passei esse vermelho aqui. Vermelho vinho. Vocês fazem isso? Comenta aí embaixo. Por favor. Porque não é possível que só eu faça isso. Não é possível. Não é possível. E aí, gente, ó. Minha unha, ela é, assim, bem saudável. Ó. Tá vendo? E assim, ela cresceu bastante, bastante mesmo. E antes ela quebrava. E eu descobri o segredo. Quando você pintar a unha com esmaltes finos, Tipo... É isso aqui, ó. Esses esmaltes brilhantes, eles acabam deixando a sua unha mais fraca. O que eu recomendo pra vocês é pintar com esmalte mais grosso. Tipo vermelho. Um vermelho bem grosso, sabe? Que fica uma camada bem grossa. Recomendo. Porque assim você não vai... Sua unha não vai ficar tão frágil. Ela vai ficar mais forte, entendeu? Vai fortalecer a sua unha. E o que eu recomendo também pra quem tem unha mais fraca, assim como eu, é usar mais um tom mais avermelhado. É o que eu recomendo. Se vocês quiserem aí que eu faça algumas coisas falando sobre a minha unha e tudo mais, eu posso fazer também, tá bom? Gente, a escolha de esmalte vai ser esse aqui, ó. Tá vendo? Esse verdinho aqui. Ele tem brilho. Eu falei pra vocês não usarem esmalte que tem brilho. Só que esse aqui eu misturei com grosso. Então não tem problema, porque eu tenho esmalte grosso. E eu gosto dessa cor. Na verdade não fui eu, foi minha mãe. Então aí não tem problema, tá? Pode usar, não tem problema. E aí eu vou usar, porque eu acho ele grosso. Tá vendo, ó? Ele é bem grosso, ó. E aí dá pra usar e protege a unha. Eu vou usar também, porque eu só tô usando vermelho. Vermelho, vermelho, vou dar uma mudadinha também, né? E aí eu vou passar aqui e eu já volto. Mas antes... Vou ensinar uma coisa pra vocês, pra vocês não precisarem fazer cutícula. Eu não tenho cutícula, tá vendo, ó? Não tenho tanta cutícula. Eu tenho cutícula, mas eu não tenho tanta. Eu não ligo muito de tirar a cutícula. O que eu faço aqui, às vezes eu tiro, assim, quando eu vou pra um evento, alguma coisa. Mas é bem raro eu tirar a cutícula. Quando eu quero dar uma enganada nelas, eu jogo, vou empurrando pra dentro e aí eu vou limpando toda a unha. E aí fica assim, tá vendo, ó? Ó, essa aqui não tá feita. Eu não fiz, não empurrei pra dentro. E essa aqui eu já empurrei. Essa aqui fica mais limpinha, tá vendo? E aí eu vou terminar de empurrar. É... Vou pintar ela e eu já volto pra vocês ver como que ficou, tá bom? Já passei. Agora eu vou esperar secar. Eu espero secar. Passo duas mãos, espero secar. E aí depois eu passo de novo mais uma mão, tá bom? Já pintei aqui. E normalmente eu não tiro o borrão. Eu só, tipo, dou uma limpadinha assim e tal. E aí o que eu faço? Eu deixo e eu vou tomar banho. Quando eu pinto unha pra sair, eu, né, faço o processo todo chato ali de tirar, de limpar borrão. Mas quando... Como eu não vou sair e até amanhã já saiu, é quando eu lavo louça sai, quando eu tomo banho sai. Então sai rápido. Então os borrões... Não sei se vocês fazem isso, mas tentem fazer. Se você não ficar com agonia, né, de ficar com a unha suja. E aí você deixa o borrão e depois você vai ver que não vai ter mais borrão e a unha vai ficar perfeita. Agora é a hora que eu vou chorar. Primeira vez que eu fiz isso, eu tentei fazer isso, usar essa miséria aqui que eu tentei ainda tirar pelo do meu rosto. Eu fiz na minha perna e quem tirou foi o Vitor. Só que o Vitor não tá aqui. Eu vou ter que tirar. É, pois é. Qualquer coisa, eu peço pro meu irmão puxar pra mim, tá? Você puxa? Quer tirar o pelo? Então vamos lá. Tá, então eu vou colocar aqui. Tá vendo? Tem uns pelinhos aqui. Eu vou tentar tirar. Ai, mas eu acho que tá muito quente. Ah, tá muito quente, gente. Tá. Então eu vou passar aqui. Olha. Calma aí. Calma aí. Tá se empolgando? Tá achando que vai descontar a raizinha assim fácil? Vou tentar tirar sozinha. Deixa eu... Calma. Ai, gente. Aparece aqui. A cara... Olha a cara de quem tá querendo acabar com minha alma. Arrancar minha alma. Que da mãe. Ah, não, gente. Não rola. Por que você tá rindo? Saiu, viu? Vai, Francisco. Mata a sua vontade. Não, vai lá com o pé. Com essa maldade sua aí. Eu tenho medo de queimar. Mano. Puxa pra cima. Ô, calma. Vai. Pra cima, assim, ó. Filha da mãe. Não dá, não dá, gente. Sem condição nenhuma. Não rola. Gente, já deu aqui os minutos. Agora eu vou tirar isso aqui. Eu tô com muito medo de borrar minha unha mais que já tá borrado. Né? Hoje esse vídeo foi missão farida. Mas eu vou tirar aqui que ainda falta o cabelo, tá? Ainda acho que o cabelo tem jeito. Voltei, minha gente. E eu ramilei na missão. Porque eu não vou fazer escova no meu cabelo. Então, olha como tá. Cada vez mais esticado. E aí eu vou deixar assim. Vou esperar ele secar enquanto eu... Eu não vou dormir agora. Então, até lá ele já vai secar. E aí, sim, eu vou poder dormir. Tá muito tarde. E aqui em casa faz muito eco. Então, se eu ligar o secador vai acordar todo mundo. Então, não vai rolar. Pra compensar que eu não fiz o secador no cabelo, eu vou passar aqui um produtinho no meu rosto. E posso indicar pra vocês também, tá bom? É esse aqui, ó. Esse aqui. E essa pomada aqui que meu irmão tá usando na cabeça pra crescer o cabelo dele. Eu vou passar na sobrancelha pra ver se cresce também. E aí eu vou usar esse aqui. Tá focando? Eu uso ele no meu rosto e ele é muito bom porque ele seca as espinhas. Eu tava com muita espinha e ele seca real. É muito boa. Tá vendo? O que tá começando a aparecer é hormonal, gente. Não tem jeito. Mas ajuda, né? Porque é de dentro pra fora. Mas fora da pele eu cuido, né? Mas é hormonal, gente. Não tem jeito. Tava até pensando em mudar de anticoncepcional que talvez é isso que tá me fazendo ter muito espinho. Mas deixa passar a pandemia, né? E aí, ó. Eu passo em todo o meu rosto. Passo com o dedo mesmo. Eu passo em todo o meu rosto. E vou passar aqui também, gente. Eu tô com medo de cair e piorar o crescimento da minha sobrancelha. Mas eu vou passar. Vamos ver se vai dar algum resultado, né? Se bem que minha sobrancelha já tá bem bonitinha já pelo visto que tava. Mas eu vou continuar vendo se ela cresce mais. Pronto. E aí depois que eu passei isso aqui eu espero secar e ele fica bem branco. E aí agora eu vou dormir. E é esse fim do vlog. Meio vlog, meio... Gente, o vlog mais aleatório possível foi esse. Então, fique com Deus. Amo vocês muito. Tchau.